Convidamos para compor a mesa de abertura da Plony Conference 2013 e da 9ª Conferência Brasileira de Python as seguintes autoridades. O secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal, Luiz Otávio Neves. O chefe da divisão da Sociedade da Informação do Itamaraty, Malman Júnior. O diretor-geral da ESAF, Sr. Alexandre Ribeiro Mota. O diretor de Internet da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Maurício Bichara de Medeiros. O assessor do diretor-presidente do SERPRO, Corinto Meff. O chefe do núcleo da Coordenadoria de Articulação e Participação Social da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, André Felipe Assunção Ibrito. E o chefe do Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Interleges, João Henrique Gouveia. Os senhores podem tomar seus lugares à mesa. A Associação Python Brasil agradece nossos patrocinadores na categoria Diamante, SERPRO, CGIBR, NICBR. Na categoria Platina, Liberium, Simples Consultoria e Interleges. Na categoria Ouro, Globo.com, 4Digits, Titans Group e Python Software Foundation. Na categoria Bronze, Evolux, Amazon Web Services, CMS.com, Pai Cursos, ZNC Sistemas e Agência Click Isobar. E os patrocinadores Alacarte, Lightbase e Mozilla. Agradecemos nossos apoiadores, Secretaria de Turismo, Câmara dos Deputados, ESAF, Novatec, PaiTal, Associação Software Livre, Walt Disney Animation Studios, DZA Eventos, Acessoria Internacional do Distrito Federal e AT Real. Nossos apoios de mídia, Espírito Livre e Linux Magazine. Nossas comunidades, Plony.gov.br, Python Minas Gerais, GroupPython, PugPE, OPPS, CMS. E agradecemos também o apoio dos membros da Associação Python Brasil e da Fundação Plony. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a senhora coordenadora-geral da Plony Conference 2013 e da 9ª Conferência Brasileira de Python, Tânia Andréa. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui no Auditório Master. Um apoio muito grande foi feito da CETUR, também de outros órgãos aqui em Brasília. A gente tem o Plony sendo utilizado em vários órgãos do governo brasileiro. Então, e Python também em nuvem e outros serviços no governo brasileiro, em empresas aqui de Brasília, do Brasil e do mundo. Então, agradeço fortemente os mais de 30 palestrantes que tivemos internacional. Também agradeço a presença aqui de todos que estão à mesa. foram pessoas representativas e essenciais para a execução desse evento. Eu queria, assim, primeiro dizer que não foi uma fase fácil da minha vida estar organizando esse evento junto com os meus amigos de comunidade. e outros se tornaram até muito mais amigos depois desse evento. Porque, quem não sabe, eu sou mãe de dois filhos, tenho o meu trabalho normal de CLT, e isso é um trabalho voluntário que a gente faz para a comunidade. E eu estou muito feliz de ver o resultado. A gente está quebrando vários recordes aqui de público, de expositores, de um monte de coisa. Mas o mais importante não é isso, é que a gente quebrou o recorde de auxílio comunitário mesmo, de comunidade mesmo, de todos estarem juntos e fazendo as coisas acontecerem. E é isso que está me deixando muito feliz mesmo de estar aqui. Então, agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença de todos que estão à mesa, especialmente, eu falo em nome do secretário de Turismo, Luiz Otávio, e passo adiante a palavra. Obrigada. Convidamos o presidente da Associação Python Brasil, Oswaldo Santana, para suas palavras e, em seguida, prestar homenagem a alguns convidados. Oi, pessoal. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui no evento. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer imensamente a colaboração do grupo PloneGov BR e o pessoal que organizou esse evento aqui em Brasília. Eu fico em Curitiba, eu sou parte da organização, mas eu trabalho remoto. Então, quem ralou mesmo bastante foi a Tânia, o Giuseppe, mais o Jean, a Rafaela, e não dá para falar com todo mundo aqui, porque o tempo é curto. Mas eu também gostaria de agradecer o pessoal que está aqui na mesa, principalmente o secretário de Turismo, por ter cedido esse espaço. Certamente a gente faria um evento aqui em Brasília esse ano, mas agora, com a ajuda deles, o apoio de todo mundo que está aqui na mesa, a gente vai conseguir fazer um evento fantástico. O maior Python Brasil que a gente teve até agora. A gente vai bater muitos recordes aí. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Então, o presidente da Associação Python Brasil, Oswaldo Santana, entrega, juntamente com a coordenadora-geral, Tânia Andréa, algumas homenagens da comunidade Python e Plone brasileira às seguintes pessoas. O secretário de Estado e Turismo do Distrito Federal, Luiz Otávio Neves. Obrigado. Obrigado. Homenageamos também o de São Paulo, o diretor-geral da ESAF, Alexandre Ribeiro Mota. E convidamos também para ser homenageada a assessora do diretor-presidente do CERPRO, embaixatriz Ana Amorim. Um grande apoiador do evento também, o embaixador Benedito Fonseca Filho, receberá a sua homenagem posteriormente, porque ele não pôde comparecer ao evento. Daremos agora prosseguimento com os pronunciamentos da mesa, lembrando que a fala não deverá ultrapassar os cinco minutos. passamos primeiramente ao secretário de Estado e Turismo do Distrito Federal, Luiz Otávio Neves. Alô. Bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimentando aqui a mesa, o chefe da Divisão da Sociedade de Informação do Itamaraty, Mauman Júnior, o diretor-geral do ESAF, Alexandre Ribeiro Mota, o diretor de internet da SECOM, Maurício Bichara, o assessor do diretor-presidente do SERPO, Corinto Meff, o chefe de núcleo da Coordenadoria de Articulação e Participação Social da Secretaria de Estado do Governo do Distrito Federal, André Felipe Assunção Brito, e o chefe do Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Intelésis, João Henrique Gouveia. E também não poderia deixar de agradecer aqui e parabenizar por toda a força que também deu aqui a esse evento, a embaixatriz Ana Morim, que nos prestigia. Bom dia a todos. Bom, o que faz um secretário de turismo num evento tão importante, um evento de tecnologia, um evento que vai poder transformar muito a nossa rede cibernética, enfim, o nosso país, o nosso mundo? É porque nós entendemos, quando fui procurado por toda a equipe da organização, capitaneada pela embaixatriz Ana Morim, e eu, de pronto, já aceitei ajudar, porque vi a importância que esse evento tem, a importância que um evento como esse tem para o mundo e, principalmente, para Brasília. Brasília, sediar um evento dessa magnitude é muito importante. Coloca Brasília num patamar que nós queremos colocar, que o governador Aguinello tem sempre colocado isso nas suas pautas, que é colocar Brasília a cidade de grandes ou de bons eventos para o país e para o mundo. E tenho certeza que o que será discutido aqui será muito importante para todo esse desenvolvimento. Aqui temos a presença de todos vocês que têm uma cabeça diferenciada, que possam pensar melhor para o desenvolvimento tecnológico. Brasília é uma cidade moderna, uma cidade que merecia ter esse evento aqui. E por isso que nós, então, no governo do Centro Federal, através da Secretaria de Turismo, tivemos tanto empenho para que esse evento fosse organizado e realizado aqui em Brasília. Desejo muito sucesso a todos, que vocês tenham diversos e bons resultados e que podemos colocar cada vez mais a nossa Brasília num patamar mundial do desenvolvimento tecnológico, e isso é muito importante. Obrigado e bom evento a todos. Obrigado. Passamos ao pronunciamento do diretor-geral da ESAF, Alexandre Ribeiro Mota. Digníssimo secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal, doutor Luiz Otávio Neves, em nome do qual eu estendo meus cumprimentos a todos os demais componentes da mesa já nominados. Senhoras e senhores, bom, aqui eu termino o tom formal. Geralmente, como... Deixa eu até apertar o botãozinho aqui, usar a tecnologia para controlar os meus cinco minutos. Todo mundo me conhece, sabe que eu falo muito pouco, sou um sujeito muito tímido, mas deixa eu usar o relógio aqui, porque ajuda. Geralmente, eu, como diretor-geral da ESAF, sou sempre chamado para esse tipo de abertura, para dar boas-vindas, especialmente quando elas são feitas, os eventos são feitos lá na escola. Nesse caso, é uma situação um pouco diferenciada, porque a participação da ESAF foi nos dias anteriores. Até notei, digamos assim, que a escola de administração fazendária recebe, geralmente, um público muito específico de auditores da fazenda e tal. E aí eu vi um pessoal de camiseta, bermuda, andando para um lado e para o outro, e eu falei, é, tem gente diferente na escola. E isso é muito legal, porque a ESAF, ela não é uma escola do Ministério da Fazenda, apenas, ela não é propriedade do Ministério da Fazenda, ela está sob a guarda do Ministério da Fazenda, mas ela é patrimônio público, é uma escola do Brasil, de cada cidadão. E, embora a gente tenha uma necessidade de seguir uma linha temática, é evidente que nós estamos abertos à participação da sociedade, especialmente quando ela realiza aquilo que é o mistério da nossa escola. difusão de conhecimento, especialmente conhecimentos sensíveis para a construção de uma nação justa, soberana e desenvolvida econômica e socialmente. Nossa missão vai muito além de discutir questões fazendárias. Ela é uma instituição de apoio ao desenvolvimento nacional. Então, isso explica por que nós estamos sempre abertos, não é o caso apenas dessa conferência, a Plony Conference, mas também do Conceje, por exemplo, que nós recebemos na escola. Mas eu queria aproveitar o meu tempo só fazendo uma observação, porque eu acho que esses momentos de abertura, eles também são momentos de reflexão importante. se não, a gente deixa as coisas ficarem muito no plano do político e do oba-oba. Todos nós temos ambições e buscamos construir coisas diferenciadas. E eu tenho, na ESAF, discutido muito a questão da qualidade do gasto público. como escola fazendária, a gente se preocupa muito com as questões tanto de arrecadação do dinheiro público quanto de aplicação do dinheiro público. Como eu costumo dizer nas palestras voltadas para o público, digamos assim, da minha área de especialidade, o dinheiro do contribuinte não é capim e não pode ser tratado dessa forma. Então, nós estamos sempre preocupados com a melhoria da qualidade da aplicação do recurso e da gestão pública. E para isso acontecer, tem uma figura fundamental que se chama servidor público. Você vê como é que a gente pode aprender coisas interessantes com todos os públicos, inclusive com aqueles com os quais não tem nenhuma coincidência imediata de especialização com o campo que a gente opera. Vocês, que representam a comunidade do software livre, fundamentalmente, são um dos melhores exemplos que a definição de servidor público precisa estar sempre sendo revista e ampliada. Hoje, pela legislação, servidor público são apenas aquelas pessoas que ocupam cargos públicos, ou de provimento efetivo através de concurso, ou de provimento temporário, os cargos comissionados. Eu, pessoalmente, defendo que servidor público é todo aquele cidadão consciente do seu papel dentro da sociedade e consciente da necessidade de não apenas defender os seus interesses pessoais, mas também contribuir para a construção de uma sociedade mais desenvolvida. Eu acho que o papel de vocês e o papel de diversas outras comunidades, por exemplo, a comunidade que trabalha com a dimensão ambiental. Todas essas comunidades têm uma dimensão de serviço público que nós precisamos, nós, agentes do governo, precisamos reconhecer. Vocês também, quando desempenham esse papel e constroem o desenvolvimento do país de uma forma coletiva, solidária, estão sendo servidores públicos, sim, e precisam ser reconhecidos desse modo. Então, hoje, inclusive eu queria dizer para vocês que tem reflexões intelectuais profundas que sustentam essa posição. Isso não é apenas uma opinião, não. Isso já é, hoje, base de reflexão acadêmica. E quando eu vejo uma... Eu tenho a oportunidade de me dirigir a um público como esse, eu percebo claramente que, de fato, isso tem uma sustentação na realidade objetiva. E aí, eu que quero dizer o seguinte, eu fico muito... Nós, da ESAF, que estamos completando 40 anos de serviço para o país, nos sentimos muito felizes e contentes em tê-los conosco na escola. Mas, hoje, aqui, por conta dessa experiência que eu estou tendo, eu é que quero agradecer a vocês por me descortinarem mais um exemplo importante de que o serviço público pode ir muito além dos funcionários públicos. Muito obrigado a todos e que vocês tenham um grande evento. O diretor-geral da ESAF, assim como o secretário do Turismo, solicitaram sua fala antecipada por conta da agenda. Então, se os senhores desejarem, podem se ausentar para o cumprimento de agenda. Passamos a palavra agora ao chefe do Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Interleges, João Henrique Gouveia. Bom dia a todos. Bom dia aos integrantes da mesa. Eu vou, para encurtar, eu sei bem como é estar desse lado que vocês estão. Vou encurtar a minha parte aqui. Vou pedir licença para cumprimentar todos de uma vez. Cumprimento todos os presentes de Brasília, do Brasil, de fora do Brasil. É uma honra imensa para nós do programa Interleges que nós vemos a Ploniconference e a Python Brasil 9 sendo realizadas em Brasília. E é uma honra ainda maior poder participar, patrocinar e apoiar a organização desses dois eventos. Isso é muito importante para a gente, porque nos demonstra o desenvolvimento de uma pilha tecnológica que nós adotamos em 1999 para nos ajudar na nossa missão, que é modernizar e integrar o poder legislativo brasileiro em todas as esferas. Tem muitos rostos conhecidos. Eu não sou o rosto mais conhecido por estar nessa área apenas dois anos. Mas, nos dois anos que eu estou no programa Interleges, eu aprendi a importância indiscutível do software livre, principalmente para a gente que trabalha no governo. É algo que a gente não pode abrir mão, a gente não pode fazer opção. Isso para a gente é tudo. A gente trabalha com o Zope, Plone, Python, nós temos projetos em Django. E a materialização desses eventos aqui, para a gente, é exatamente a demonstração da força dessa pilha tecnológica, que é o alicerce do nosso trabalho, que é o que nos faz conseguir conquistar os nossos objetivos no dia a dia. Eu não vou me prolongar muito, eu sei que está todo mundo doido para ir para as palestras depois. Eu só agradeço mais uma vez a oportunidade do programa Interleges estar participando desses dois eventos. São só, entre aspas, o maior evento de Python do Brasil e o maior evento de Plone do mundo. Não tem como a gente não se sentir honrado com isso. Obrigado. Ouviremos agora o chefe do núcleo da Coordenadoria de Articulação e Participação Social da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, André Felipe de Assunção e Brito. Primeiramente, um bom dia a todos e a todas aqui presentes. Vou pedir licença também de cumprimentar novamente a mesa, trazer aqui os cumprimentos do secretário de Governo, Gustavo Ponce de Leão, para o nosso secretário de Turismo aqui, Luiz Otávio, e todos, todo o mesmo, chefe de divisão da Sociedade da Informação do Itamaraty, Malmão Júnior, nosso diretor-geral da ESAF, Alexandre Mota, diretor da internet da SECOM, Maurício Pichara, assessor da presidência do SERP, o Corinto Mef, e nosso companheiro-chefe do Serviço de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Interleges, João Henrique Gouveia. Eu vou tentar sintetizar ao máximo aqui a minha fala, fazer uma coisa bem zen, o estilo pai tônico de ser. Acho que a primeira coisa aqui é destacar a função do nosso Big Kahuna aqui, a Tânia teve um papel-chave na organização desse evento. Acho que o que mais destaque é a questão de ser uma mulher. A gente tem uma mulher à frente de uma área de gestão da TI, e isso na nossa cultura brasileira é um marco. A gente sabe o quanto o campo da TI é machista, a presença quase que 100% de homens, e ter uma mulher à frente disso é uma coisa muito importante. A questão do software livre, isso aqui é o apoio que o GDF dá a esse evento, é uma sinalização de que o software livre é um projeto extremamente importante para quem quer construir uma nação forte, soberana e autônoma. E uma sinalização também aos gestores públicos, de que o software livre deve ser regra e não exceção. E deixo aqui então o nosso agradecimento, enquanto Secretaria de Governo, a todos vocês, e desejo a todos então um ótimo evento e grandes palestras aí. Obrigado. Com a palavra agora, o assessor do diretor-presidente do SERP, Corinto Meff. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Estou muito honrado de estar participando dessa nossa conferência internacional. em especial por estar aqui representando o nosso presidente do SERP, o Marcos Mazzoni. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento ao nosso ilustre secretário, Luiz Otávio, de turismo, porque não é possível fazer um evento dessa magnitude sem nós termos um espaço adequado. e muito importante o desempenho que o GDF tem ao receber de braços abertos essas três comunidades. Eu chamo de três porque eu sou da época que ainda se falava do Zoupe e do Plone um pouquinho separados. Eu lembro da primeira atividade que eu encontrei o Ramalho, não sei se o Ramalho está aí, que eu ainda não o vi. Nossa, Ramalho, quanto cabelo branco. Eu conheci pelo menos a gente está com mais do que eu. Mais cabelo, tá? Não cabelo branco. E eu lembro que naquela sala, na Universidade do Rio Grande do Sul, deviam ter de dez a vinte pessoas. A comunidade teve o prazer de trazer um palestrante internacional, não me recordo o nome, mas o Ramalho com certeza sabe de cabeça o nome desse palestrante. Eu assisti à atividade e é muito bom quando a gente vê um governo apoiando diretamente uma atividade como essa e poder sair da casa da dezena para a casa da centena e, quiçá, a casa do milhar. Então, eu queria parabenizar o GDF por... Estou trazendo uma atividade de Hercúria para o meu colega de Serpo, o Guilherme, que ele disse cinco minutos. Se o Alexandre Mota disse que ele gosta de ser prolixo, às vezes um menino tímido, eu sou o contrário dele, não tenho nenhum problema de superar a timidez. Então, o Guilherme vai ter uma tarefa de controlar o meu tempo. Então, fique à vontade a hora que você quiser puxar a minha orelha, porque eu também sei que o pessoal está super afim de ir para as palestras e para as atividades, mas nós temos que lembrar que esse aqui é um evento internacional. Esse encontro que está acontecendo, ele passa pela primeira vez pelo hemisfério sul. E isso não acontece à toa. Nós temos que entender que momento é esse que nós estamos vivendo. O Serpo tem um papel importante, como diversos outros atores de governo também o têm nessa atividade de hoje. Então, nós não estamos aqui à toa. O Serpo, desde 2003, ele prospecta tecnologias para CMS. Naquela época também nem se falava tanto em CMS. A gente estava muito preocupado, por exemplo, com desenvolvimentos mais dinâmicos de portais, de gestão de conteúdo, mas esses conceitos ainda estavam florescendo. E hoje nós temos aqui a presença do Paul Holland, que é o presidente, e eu queria aproveitar e pedir uma salva de palmas para ele, que é o presidente da Fundação Zoupe, que está aqui, por favor, nos honrando. Não é uma atividade somente entre brasileiros ou da comunidade do hemisfério sul. É uma atividade internacional. Nós temos que ter honra disso. Mais importante é vermos o comprometimento que nós temos dos entes de governo e de pessoas que são de governo. A Tânia e o Oswaldo, quando vêm aqui, dar o seu obrigado, eu fico incomodado com isso, sabia, a Tânia, sabia, a Roberta. Quero dizer para vocês que é nossa obrigação fazer isso. É nossa obrigação. Vocês não precisam, a Tânia eu já conheço há bastante tempo, que não é só mulher, é mãe. Então a gente não precisa aqui chegar... Claro, o agradecimento faz parte do protocolo, faz parte de uma boa relação, mas é obrigação de nós, como o Alexandre disse, que somos servidores públicos, que temos que estar de braços abertos para a sociedade, não só por ser software livre, não só por ser uma atividade que ela traz benefícios para a sociedade, mas porque é melhor para a população. Então sempre, em especial ao CERPRO, que nós fomos visitados para esse tipo de atividade, eu tenho certeza que a nossa embaixatriz Ana Murim, como já foi aplaudida aqui pela dedicação que ela faz a isso, ela vai continuar se dedicando para outras atividades dessa mesma envergadura. Porque a gente não entra nesse evento só com recurso. É muito fácil aparecer ali como patrocinador, diamante, ouro, isso é o que faz parte também da parte protocolar. É importante que nós tenhamos pessoas presentes, atuando efetivamente com a atividade. Hoje, o CERPRO aqui, só para enumerar algumas pessoas, nós temos a presença do Paulo Pastore, que foi o responsável pelas ações com o governo, do Giuseppe e da Iara, que vão fazer uma apresentação amanhã do nosso caso, em cima do Concede 2013, a página do Concede 2013, do Guilherme, que está aqui controlando o meu tempo, ainda está sorrindo por enquanto, então devo ter mais uns dois minutos, da Loiane, que eu acabei de ver aqui, que também chegou da nossa área de comunicação. Enfim, o CERPRO entra de corpo e alma. Isso é muito importante, é uma tradição que eu também, como profissional, desde que atuei no Ministério do Planejamento, veio seguindo, nós temos que deixar com que o profissional, ele atue no evento. E isso não seja um fardo para ele. Não é, foi citado aqui, trabalho voluntário, é lógico, a comunidade é importante, o trabalho voluntário da comunidade é importante, mas a entidade tem que olhar isso como além de uma atividade voluntária. porque nós estamos aqui acrescentando com a atividade da comunidade, nós estamos aqui ajudando o evento a ser um sucesso, e nós estamos aqui principalmente comprometendo essas pessoas com o evento, porque independente da instituição que elas estejam no futuro, elas estarão atuando com essa lógica, e com essa prática do compartilhamento e da colaboração. Isso se aprende vivenciando. Então, para o CERPRO, isso não é única e exclusivamente uma atividade onde nós colocamos recursos financeiros. Isso é uma crença institucional. Eu queria finalizar, até porque me sinto muito contente, estava aqui com o Alexandre Mota, ver o Maurício, que eu conhecia muito por telefone, e agora tive a oportunidade de conhecer presencialmente, o André, o Malman, e aqui pela primeira vez no contato com um parceiro muito grande, que é o Interleges, que é pioneiro no uso dessas ferramentas. Eu encerro dizendo o papel que o CERPRO tem nisso. O CERPRO, desde 2003, ele fez pesquisas de prospecção com esses tipos de ferramentas. Quero dizer, quando a gente fala prospecção no CERPRO, talvez vocês não tenham dimensão, e o peso, a densidade que isso tem, é estarmos tratando da maior empresa de tecnologia da informação da América Latina. Então, nós não adotamos uma ferramenta somente porque é software livre. Adotamos porque é software livre, sim. Mas, mais do que isso, fazemos investigação técnica, será que essa ferramenta se adequa aos padrões que o CERPRO requer para uso desse tipo de ferramenta? O ZOOP, o Plony, a linguagem Python, todas essas tecnologias passaram por uma intensa avaliação do CERPRO, desde 2003. Hoje, são mais de 100 portais desenvolvidos em cima dessas ferramentas. Desde a versão 2, passamos pela 2, passamos pela 3, pela 4. Muitas vezes a comunidade nos coloca, nossa, mas vocês ainda não aderiram completamente às versões mais normas, porque nós temos procedimentos internos. Mas chegamos lá. Então, é muito importante que fique claro que nós estamos falando aqui de ferramentas que são ferramentas de qualidade, que foram exaustivamente testadas para dentro do CERPRO. E o que é interessante, nesse momento, que nós fizemos esses testes, por exemplo, colocamos deficientes visuais, porque esse foi um critério importante para a adoção da ferramenta, que era a questão da acessibilidade. E ele pôde inserir conteúdos, ele pôde gerenciar seus conteúdos. Esse foi um fator preponderante para nós homologarmos essas ferramentas. Nós também fizemos testes, por exemplo, do nível de facilidade que nós temos para gerenciar o conteúdo de usabilidade, navegabilidade, e as ferramentas foram aprovadas. E eu quero dizer isso justamente ao encerrar para dizer que o CERPRO, numa atividade como essa aqui, representando o nosso presidente, está enfrentando um outro desafio. Já fazemos isso na comunidade de Moselle, já fazemos isso na comunidade do Expresso, mas nós queremos efetivamente, cada vez mais, colaborar com os nossos profissionais e com a instituição com essas comunidades, a comunidade do Zope, Plony e a comunidade do Python. E por fim, esse é um evento feito por pessoas, por entidades e por pessoas. Eu já vi aqui vários conhecidos, gente, é sempre muito bom voltar às atividades de software livre. Eu, durante um tempo, atuei com dados abertos, que eu estou vendo o Nitaio Augusto aqui do Ministério do Planejamento, atuei com governança de TI, com padronização tecnológica, com a Iping, dizendo que essas ferramentas também são aderentes à Iping, mas eu já vi aqui a Cíntia Sikini, já vi aqui o Eduardo Santos, já vi aqui o Ramalho, que eu citei anteriormente, o Adriano Vieira, da Dataprev, que está aqui à minha frente, além do Oswaldo e outras, o Jean, uma pessoa muito importante da Interled, não sei onde ele está, mas ele deve estar por aí. Enfim, vários profissionais que atuam, porque esse trabalho também é feito por pessoas. E tenho certeza que a instituição Serpa estará ao lado dessas pessoas, assim como diversas outras entidades, para fazer com que o Zope Plone e o Python sejam cada vez maiores no Brasil e no mundo. Muito obrigado, gente. Ouviremos agora o diretor de internet da 2ª Presidência da República, Maurício Bichara de Medeiros. Alô, bom dia. Bom dia a todos. Queria cumprimentar os meus colegas da mesa, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite de participar dessa mesa, a Tânia, ao Érico e à Cíntia, são pessoas que eu mais tenho contato, da comunidade Gov, Plone Gov PR. E eu queria colocar 3 pontos que eu acho importante nesse evento, que acho que esse evento vai proporcionar, que são importantes para mim, enquanto gestor de comunicação, enquanto gestor público, enquanto da área de comunicação. O primeiro ponto é essa questão do relacionamento em comunidade, que essa ferramenta proporciona. Então, assim, é super interessante encontrar várias pessoas aqui que eu conhecia virtualmente. Então, acho que aproveitar esse momento que essa presença física possibilita, eu acho que esse é um momento importante que essa troca se estabeleça também nesse nível. Então, assim, e a questão de trabalhar em comunidade, essa questão da criação conjunta, isso é muito importante, até mesmo o quanto o diretor da ESAF colocou, a economicidade, enquanto gestor público, é uma questão fundamental. Então, quando a gente otimiza esses recursos, tanto físicos e humanos e orçamentários, isso é muito importante para a gente. Então, trabalhar em comunidade vem muito nesse sentido. Um segundo ponto que para mim é muito importante, que eu tenho colocado para os assessores de comunicação que a gente orienta no SICOM, que é o Sistema de Comunicação do Governo Federal, a gente trata o desenvolvimento de conteúdos baseado em cinco Vs, que a gente chama, que é volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Se a gente consegue atuar nas nossas propriedades digitais com esses conceitos, com esses cinco Vs, seja em redes sociais, seja em sites, seja em aplicativos, a gente consegue fazer uma boa atuação em comunicação. E para a gente atuar dessa forma, a gente precisa de soluções, de tecnologia, que nos atendam nesse sentido. Seja em segurança, em acessibilidade, em responsividade, em tempestividade. Então, o conhecimento, e eu acho que esse evento vai proporcionar isso, de ver soluções que atendam, enquanto gestor da comunicação, esses quesitos é fundamental. E o terceiro ponto é a questão das entregas. Não adianta a gente trabalhar em comunidade, ter conhecimento e não ter entrega. E aí eu queria destacar uma entrega superimportante que a gente fez recentemente, que foi o Novo Portal Brasil, lançado sexta-feira passada pela presidenta Dilma Rousseff, que foi desenvolvido com o apoio da comunidade Plony Gov.br, em Plony 4.3. Então, a gente que trabalhou em outras versões do Plony, vê como isso trouxe bastante benefícios de performance, de desempenho, de atualização de conteúdo. Então, assim, e um outro... E ele foi todo implementado a partir de uma identidade digital de governo que a gente vem trazendo para que os sites institucionais de governo tenham. Então, assim, na sexta-feira vai ter uma palestra específica da Márcia Pachali, que é lá também da SECOM, sobre essa identidade, sobre esse portal modelo, que também foi desenvolvido em comunidade, principalmente, SECOM, Ministério do Planejamento, SERPRO e Diretoria de Tecnologia da Presidência. Esse grupo realmente desenvolveu essa solução, que foi agora implementada com o Portal Brasil e vai se espalhar por alguns órgãos de governo. Então, assim, esse tripé, para mim, é fundamental. Comunidade, conhecimento e entrega. A gente não consegue ter entrega sem conhecimento, sem trabalhar em comunidade, a gente não consegue ter o conhecimento e não aplicar em comunidade, nem entregar. Então, isso, para mim, é um fundamental. Eu tenho certeza que esse evento vai proporcionar com que esses três elementos se solidifiquem e apresentem resultados efetivos. Muito obrigado. Bom curso para todos. Passamos a palavra ao chefe da Divisão da Sociedade da Informação, do Itamaraty, Malman Jr. Bom, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite para participar aqui, agradecer também o convite para, enfim, dizer que foi um prazer ter ajudado na participação do evento, como funcionário do Itamaraty. Dizer uma pequena correção, a chefia da divisão ainda é do Alexandre Fontenelle, mas, enfim, estou participando aqui como funcionário do Itamaraty, representando também o embaixador Benedito, que também foi um grande apoiador da ideia do evento. Vou falar só brevemente aqui sobre como a gente atua nos fóruns internacionais. Desde 2003, mais ou menos, basicamente 2003, a gente teve a primeira fase da Cúpula da Sociedade da Informação, e o ProBrasil sempre foi um ponto muito importante defender o software livre internacionalmente como ferramenta e como alternativa viável na promoção do desenvolvimento. É um tema que para a gente é muito importante, no sentido de criar instrumentos que facilitem o desenvolvimento, especialmente nos países que precisam superar muitas barreiras, muitos gargalos de infraestrutura, e de capacitação. E eu acho que, só para fazer um breve comentário, existe uma questão emergente hoje em dia, que todo mundo fala sobre a segurança das comunicações eletrônicas, os dados pessoais, enfim, segurança cibernética como um todo, e a promoção do software livre como uma das alternativas para a promoção da segurança, da autonomia e da capacidade autônoma dos países e das comunidades de promoverem soluções abertas, livres e que não dependam de terceiros, é essencial. Até o discurso da presidenta na abertura da Assembleia Geral falou isso, que um dos três gestos de atuação do Brasil na promoção da segurança nessa área vai ser, além da atuação dos fóruns internacionais e do aperfeiçoamento da legislação, vai ser o desenvolvimento tecnológico e dentro dessa área de desenvolvimento tecnológico é a promoção do software livre como uma alternativa viável na promoção do desenvolvimento da segurança. Então, eu só queria agradecer de novo, dizer sucesso nas discussões e muito obrigado. Ainda com a presença das nossas autoridades, convidamos ao palco a coordenadora geral, Tânia Andréa, e para homenageá-la, convidamos o presidente da associação Python Brasil, Oswaldo Santana. Eu queria agradecer à Tânia. Na nossa comunidade, a gente tem um cargo que muda ano a ano, que é o Big Kaona. É um cargo criado pelo Rodrigo Senra, que deve estar perdido aí no meio. E o Big Kaona é o responsável por fazer a coisa acontecer. É ele quem coordena, é ele quem vai atrás, é ele que faz a gestão do pessoal que vai trabalhar e vai voluntariamente trabalhar para organizar o evento. A Tânia foi uma excelente Big Kaona, é uma excelente mãe e é uma excelente servidora pública que vocês têm aqui em Brasília. Tá ok? Obrigado. Eu só tenho que agradecer mesmo, senão eu vou chorar mais. Eu vou sair daqui antes que eu comece a desagumar. Obrigada. Só lembrando, o Corinto pediu para passar aqui um recado sobre a palestra que ele estava falando, que é o Caso Concege 2013, a nova metodologia de desenvolvimento, que é amanhã, 3 do 10, às 11h50, na sala John Cleese. E agradecemos a participação das autoridades da mesa e assim encerramos esta abertura oficial da Plony Conference 2013 e da nona conferência brasileira de Python. E convidamos a todos para permanecer no auditório para a palestra dos Keynotes convidados, Eric Steele e Paul Rowland. Obrigado a todos. Tenham um bom evento. Obrigado. Obrigada. Obrigada.